De volta com a quarta parte, final do Plantão 47, tem um tempo ainda, aproveitar essa nossa fala aqui com o prefeito Sérgio Azevedo, falando de vários temas aqui da cidade. Ô Sérgio, questão de emprego, vivemos também, sem querer ser negativo, mas vivemos um ano difícil. Eu tive a oportunidade, ano passado, de gravar uma edição especial do Plantão, lá no Distrito Industrial, com o vice-prefeito Flávio Faria, que acumula hoje também um cargo de secretário, e pelo que eu percebi lá, as obras estão bem adiantadas, estivemos lá passando pelas ruas. O distrito hoje seria o maior foco do município para gerar emprego? Não só o distrito, né Paulo? A gente tem que estar atendendo várias áreas. A parte comercial é importante, a indústria lá é importante, a parte de construção civil é importante. A construção civil gera, estatisticamente, três empregos por unidade habitacional. Nós já estamos iniciando a construção de 246 unidades. Então, estatisticamente, ela geraria 750 empregos, diretos e indiretos. E tem mais para vir. Esse ano a gente vai estar anunciando mais. Nós vamos ter novas indústrias sendo instaladas. Agora, em abril, começa a Frutti, é uma grande geradora de empregos, vai estar gerando inicialmente 150 empregos. A Estrela Galícia, que é a nossa menina dos olhos, deve estar iniciando as obras nesse ano também. Em 2019, ela deve entrar em operação. Ela não é uma grande geradora de empregos em si, mas é uma grande geradora de impostos para a cidade, e que com isso vai possibilitar a geração de novos empregos. E é bom lembrar também que Postes Caldas, há três anos, vinha tendo índices negativos de empregos. E esse ano nós conseguimos reverter. Nós já viramos. Nós vamos fechar o ano com aproximadamente 500 empregos sendo gerados, a mais do que perdeu. Então, é um resultado extremamente significativo, é dos maiores resultados aqui do Sul de Minas, e com a perspectiva de 2018 ser melhor ainda. Porque o emprego, Paulo, é uma coisa muito sensível, mexe com a dignidade da pessoa. A gente precisa fazer todos os esforços para tentar ajudar, para que a coisa aconteça, para que dê certo. As PPPs do turismo vão ser fundamentais, vai ter uma grande geração de empregos também. Então, tudo que a gente fizer que possa estar colaborando com empregos, nós vamos fazer. Para que realmente a gente consiga, cada vez mais, minimizar esse grande problema que não é Postes só que atravessa, é o Brasil, mas nós temos que estar preocupados aqui com Postes. Dá para apostar que o nosso município pode ter um deputado federal, um estadual, até porque esse ano temos eleições? Nós precisamos muito disso. Então, eu até deixo um apelo aqui para a nossa população, para que vote em candidatos da terra, para que a gente possa ter um representante nosso lá. Hoje é muito importante, eu estou falando aqui, sentindo na pele isso, a dificuldade que a gente está tendo para conseguir as verbas, porque não se consegue, nós não temos um representante lá. É lógico que um ou outro quer nos ajudar, mas não é a mesma coisa do que você ter uma pessoa daqui da cidade, comprometida com a cidade e que realmente deve ação, obrigações aqui para a nossa cidade, para o nosso eleitor. Tem que prestar conta aqui para o povo. Exatamente. Então, é fundamental isso. Tomara que a gente consiga ter bons candidatos realmente e que a população entenda isso, essa necessidade de votar em candidatos nossos aqui de Postes de Causa, para que a gente tenha representantes, tanto em Belo Horizonte como em Brasília. Sérgio, rapidinho, com relação ao trem turístico, já é um assunto que já passou, é algo que realmente não vai acontecer aqui no município? O trem turístico, Paulo, eu pretendo fazer um PPP, mas que ele saia lá da CBA, que é onde já tem uma estação lá, e ele possa ir até a Guaça Prata, com investimento mínimo, tudo já existe, e com realmente um trem turístico, onde você vai passar com paisagens maravilhosas e chegar em outra cidade. Isso eu acredito que seja uma boa ação, mas vai dependendo do PPP também, que alguma empresa privada possa vir fazer esse investimento. Agora, ele vir até o centro hoje e parar na CBA, isso realmente não está nos nossos planos, nós não devemos fazer. Mas, tendo algum interessado que queira investir para que ele saia da CBA e vá até a Guaça Prata, pode causar parceiro e a gente vai fazer. Sérgio, o IPTU está aí, segue da mesma forma a qual foi ano passado? É, inclusive com o mesmo valor, não vai ter aumento nenhum esse ano do IPTU, até porque o índice que ia dar era muito pequeno, então nós decidimos por dar um índice zero, não vai ter aumento nenhum no IPTU, vai ser o mesmo IPTU do ano passado. Muito bem, eu queria agradecer o prefeito Sérgio Azevedo por receber a equipe do Plantão 47 aqui, desejar, né, Sérgio, sucesso para você. Esse ano que é um ano de muitas paradas novamente, né, temos Copa do Mundo, temos as eleições, mas paradas apenas com relação aos feriados, né, porque o nosso trabalho continua, né, durante todo o ano. Quero desejar, Sérgio, boa sorte para você, sucesso como sempre, que você possa fazer mais um grande ano aí, que o nosso município precisa e precisa muito. Obrigado por receber a equipe do Plantão aqui no gabinete. Obrigado, Paulo, eu que agradeço aí essa oportunidade e deixar aqui um desejo a toda a população de um grande ano, um 2018 que possa ser melhor ainda que foi 2017, que apesar das dificuldades, foi um ano bom para a gente e que a gente possa ter um ano bem mais proveitoso, que Deus possa nos abençoar e dizer para a cidade que o nosso compromisso continua, o compromisso de cuidar da cidade, de realmente fazer a nossa cidade voltar a ser o que era antes, a nossa Poços de volta, é Poços voltando a ser Poços, esse é o nosso lema e é o que a gente precisa fazer. Muito bem, a gente volta na segunda-feira, eu volto um pouquinho mais cedo, né, às 10 da manhã, lá na Transamérica, no comando do TransaNews, e à noite ao vivo aqui no Plantão 47. Bom final de semana, sempre de plantão. E aí,